Gramado do Centro de Treinamento, o doutor Joaquim Grava, temos Gudrian Neufer acompanhando. E lá no fundo, vejam o pessoal trabalhando, Gudrian. Pois é, Prieto, agora a nossa equipe já está aqui posicionada para acompanhar o treino do Corinthians, treino que será disputado em dois gramados aqui do CP. Por enquanto, eles estão se aquecendo naquele gramado, mas ao longe, lá um pouquinho longe da gente, né? Está todo o grupo reunido lá, o Fábio Carilli vai bater um papo com eles. Mas este gramado onde a gente está posicionado aqui, que foi preparado para o treinamento. Tem esses ferros aqui que servem de referência, uma defesa postada. Tem alguns cones também colocados no gramado. Vamos ver o trabalho que o Fábio Carilli vai fazer aqui com a equipe. Agora eu queria entrar nesse papo do DMFC, que você teve com o nosso querido Jackson Pinheiro, Prieto. É o seguinte, lembrar aqui que tem um veterano do DMFC aqui, desde o ano passado, o Danilo. O Danilo. E ele já está correndo em volta do gramado, não está treinando com a equipe ainda. Mas depois de um longo processo de recuperação, e o médico Joaquim Grava, o médico do Corinthians, que dá nome ao CT, inclusive, disse hoje numa rádio aqui de São Paulo, que a lesão do Danilo foi muito grave. Que ele correu o risco, inclusive, de ter até a perna amputada. Então, assim, uma felicidade ver o veterano Danilo correndo em volta do gramado. E em breve também ele poderia estar nesse timaço aí, escalado pelo Ribeirão. E em breve ele certamente estará defendendo o Corinthians novamente. A gente acompanhando o treino por aqui, Prieto. Pois é, o Gudrian Neufer mostrando ao vivo pra gente aí o time do Corinthians, se preparando aí para a partida contra Luverdense pela Copa do Brasil, né? Então, o Danilo é um jogador que serve pra convocação do nosso Departamento Médico Futebol Clube, que a gente não faz nenhuma questão de convocar jogadores pra participar desse time. Mas, infelizmente, é a realidade do futebol, do esporte, e nós temos alguns grandes craques. Então, o Danilo também pode fazer parte do nosso DMFC, Departamento Médico Futebol Clube. Gudrian está ao vivo acompanhando o time do Corinthians. A qualquer momento volta trazendo mais informações pra gente do trabalho do timão para a partida da Copa do Brasil. Gudrian Neufer, ao vivo do centro de treinamento. O doutor Joaquim Grava, o Corinthians, que se prepara para a Copa do Brasil, Luverdense pela frente. E o Gudrian traz mais informações do timão pra gente. Gudrian. Tudo bom, Prieto? Olha, a gente pensava que ia sair daqui hoje com o time escalado, mas não foi nada disso, não. O treino foi muito bom, muito produtivo, mas o técnico Fábio Carilli, que geralmente separa os 11 titulares num gramado só pros 11 titulares, hoje ele fez diferente. Hoje, num gramado, ele treinou meio campo e ataque. Todos os jogadores que jogam no meio e no ataque num gramado. E no outro gramado, a defesa. Aí sim, a defesa titular, que aliás, é a melhor defesa do Campeonato Paulista. Então, ele treinou, o treinamento dele foi por setores. Meio e ataque de um lado, defesa do outro. E a gente ficou sem saber qual será o time titular contra o Luverdense. O que a gente sabe é que o Corinthians vai com força máxima para o Pantanal. Olha, o treino acabou neste instante. Faltam poucos minutos aí. Ainda alguns jogadores dentro do gramado. Você vê ali o Marlone, o Pedrinho, o Guilherme, o Giovani Augusto. Todos ali ainda reunidos, mas o treino mesmo de ataque e defesa terminou. Agora, talvez eles façam cobranças de falta, que certamente eles vão fazer agora neste instante. Geralmente é assim em todo fim de treino. E o Corinthians termina hoje o seu trabalho por aqui. Daqui a pouquinho vai falar com a gente. É simplesmente a melhor zaga do Campeonato Paulista. O Pablo e o Balbuena, os dois juntos, vão dar entrevista coletiva. E você vai acompanhar aqui no Fox Sports, ao vivo, essa entrevista coletiva. Outra informação, antes de devolver para você, Preto, é o seguinte. Com a cirurgia do Wilson, que só vai voltar agora depois do Campeonato Paulista, o Corinthians pode inscrever um jogador no lugar dele. E, possivelmente, não será um outro zagueiro. Será, sim, o meia Pedrinho, que todos por aqui querem ver jogando pelo Corinthians. Ele tem treinado muito bem, foi destaque na Copa São Paulo. Então, possivelmente, o Pedrinho seja inscrito também no Campeonato Paulista. Aí, sim, a torcida vai poder acompanhá-lo nos clássicos. Aí, ainda tem clássico pela frente. Eu volto com você, Preto. Obrigado, Gudrian Neufer. Então, o Wilson, fora do Campeonato Paulista, a inscrição do Pedrinho, uma joia da base do Corinthians. E, quando é joia da base, eu costumo dizer que é joia do futebol brasileiro. Então, sucesso para ele na equipe do Corinthians e que brilhe para o futebol brasileiro. O time do Corinthians, nós temos imagens ao vivo do seu centro de treinamento. Começa aí o trabalho com bola. Nós estamos acompanhando. O Corinthians tem Luverdense pela frente, Copa do Brasil. E nessa fase da Copa do Brasil, são jogos de ida e volta. E o Corinthians joga primeiro fora e depois decide a segunda partida em sua arena. Arena Corinthians de Itaquera. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.